Alimentos proibidos para quem tem azia e refluxo. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou médico coloproctologista, especialista das doenças digestivas e intestinais, criador do canal Planeta Intestino com 6 milhões de inscritos e lhe ajudo a melhorar o funcionamento do seu intestino, a problemas com má digestão, problemas com azia, dores abdominais, tudo que come passa mal, barriga inchada e muitas vezes isso aí reflete em dores de cabeça, desânimo, falta de energia. Já me segue e curta esse vídeo pra não esquecer. Alimentos que você não pode consumir se você tem azia, refluxo, gastrite, duodenite ou esofagite. Anote aí. Molho de tomate, pimentão, vinagre, chocolate e embutidos, tipo salame, linguiça, salsichão, mortadela. Me siga e compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que tem problemas semelhantes e vão sentir-se muito bem após essas informações. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.